Até a sola do sapato de escola Arremeter e não pousar nunca é bom de viver Mas ainda assim não é pior do que acordar sozinho sem você Andar a pé e se cortar no vidro pelo chão Até que dói, mas dói no pé E o pé fica bem longe do coração Que não se cansa de bater Mesmo sem motivo Porque de longe já se vê Que eu nunca terei chance com você Até a sola Arremeter e não pousar nunca é bom de viver Mas ainda assim não é pior do que acordar sozinho sem você Andar a pé e se cortar no vidro pelo chão Até que dói, mas dói no pé E o pé fica bem longe do coração Que não se cansa de bater Mesmo sem motivo Mesmo sem motivo Porque de longe já se vê Que eu nunca terei chance com você A terra solar do sapato de escola 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 Obrigado.